Vamos lá, cientistas criam árvore líquida, Will. Você vai adorar essa notícia. Então, a árvore líquida é um projeto inovador para as áreas urbanas conhecida como Líquide 3. Trata-se de uma iniciativa sustentável que representa um conceito alternativo de jardinagem urbana. Esse projeto oferece, entre outras coisas, uma solução para a purificação do ar. Para isso, utiliza o poder das micro-algas e 600 litros de água que produzem oxigênio por meio da fotossíntese. Vocês estão vendo na foto aí também que é um negócio meio doido. Você olha, você não vai... Não é uma árvore. É uma caixa com água e micro-algas. Loco. Muita água está gastando com isso aí também. Mas que vai purificar o ar, purifica o ar, mano. Olha isso. E o líquido... Você vai comprar aquele da loja mesmo, né? Por água aí. Comprar muda, pô. Vai plantar muda. Não, mas esse projeto é para áreas urbanas. É um lugar que é prédio, que não tem onde você plantar mais. Aí vocês vão colocar nessas áreas para purificar o ar, entendeu? É. Isso foi desenvolvido lá na Sérvia, porque lá na Sérvia é o 33º país mais poluído do planeta. Nossa. Então o cara desenvolveu lá e colocou lá a entrada numa cidade lá para poder purificar o ar. E está sendo uma tendência... Ah, não vai substituir a árvore natural? Não. Tipo, local que não tem como plantar uma árvore, eles vão colocar a cidade. Ah, é para somar. É para agregar, não para substituir. Não, não. Eu estou achando que é para substituir árvores naturais. Onde não tem, onde mais tem condições de plantar. Cheio de prédio, cheio de concreto para todo lado, aí não tem onde colocar. Ah, pode até ser interessante. É, então. Eu estou achando muito gasto de água. Talvez muita água, hein? 600 litros de água. 600 litros. É. É, mas a líquida vai manter, vai ficar lá, né? Provavelmente vai ficar agindo lá. É, porque... Ó, esse líquido de 3, ele substitui uma árvore adulta. Como se fosse uma árvore adulta. Operando o inverno e representa um conceito alternativo de jardinagem urbana, como já falei. O projeto é um fotobiorreator. É um... Isso significa, né? Um reator que utiliza uma fonte de luz como as radiações solares. Então, o sol vai estar lá e vai estar fazendo esse processo da fotossíntese. Como se fosse uma árvore. Já somar, né? Quem sabe, talvez seja um bom projeto. Sim. Que não vire... Não tem muita opção, né? De início é meio assustador, né? De início, né? Então, que não vire uma tendência, que nem você tá falando. Deixa de plantar e vamos pôr isso daí. Pois é. Ou arranca pra pôr isso. É. Porque, ó, vou te falar uma coisa. Aí não. Muitos querem a sombra. Poucos plantam árvores. É. Mais um pensamento do dia. Mas é isso mesmo, cara. Porque eu acho assim, a árvore embeleza, né, cara? Árvore é o ar, né? Árvore é vida. Você olha aquela... Que é a tibaia mesmo, você vê aqui, meu. É. Arborismo, né? É uma cidade... Purifica. A árvore natural também purifica. Você olha aquela imagem linda, aquela paisagem, né? Lógico. Agora, uma caixa dessa não é bonita. E o que atrai de pássaros? Uma árvore só. Eu tenho um pé de mamão na minha casa. Tá com 30 mamõezinhas. Você não tem ideia. O que atrai de pássaros, vizinho? É. Eles vêm, né? 30 mamõezinhos e um pé de mamão só. Deve dar dinheiro plantar mamão, viu, cara? Caramba. 30 e um pé. É bonitinho, pequenininho, né? Não, já tá desse tamanho assim, ó. Tá verde ainda. Mas olha só... Já saiu vários amarelinhos. Olha só a importância também de uma árvore, né? É. Tem ali o afruto. Alimento. Tem alimento pra pássaro ali? Então, vem o passarinho. Aí ele come. Isso. Aí vai comer a semente. Sim. Aí ele vai pro outro canto lá e faz lá as necessidades dele. Aí ele tá lá. Ali vai nascer outro pé. É a vida. Aí. Agora esse daí? Não pode. Esse não. O passarinho é capaz de tomar um choque. Só vai purificar o ar, só. O passarinho que chegar com a patinha lá ainda, hein? Hã? Chegar a tomar um choquinho ainda. Tomar um choquinho, né? Então. É. Vai dar muito certo. É. Se for uma tendência nesse propósito mesmo, que não tem um lugar pra plantar e vão deixar nos grandes centros, né? Pra purificar o ar, beleza. Mas que continue plantando, né? Não deixar de plantar. Claro. Certo. Essa primeira árvore líquida foi instalada em frente ao município de Stary Grand, na Sérvia. Olha isso. Vamos ver, né? Pelo menos a cópula, né? Que nem você falou. Melhor do que nada, né? É, o cara cita aqui, né? Que a árvore líquida é um avanço para o desenvolvimento urbano inteligente, pois soma tecnologia, meio ambiente e crescimento econômico. Pensando dessa forma, beleza. Vamos ver. Espero que não vire uma tendência aí de deixar de plantar árvore. Isso. Pra colocar, encher desse negócio aí. Então. Acaba com a nossa paisagem. A longo prazo, né? Vai embora, né? Lógico. A longo prazo, vai embora. Na minha rua, lá mesmo, a véia lá mandou cortar lá o pé de mamão que tava na calçada. Ah, é? Mostrei pro Luizinho. Mandou cortar? Mandou cortar lá o pé de mamão. Xinguou, hein? Xinguou a mulher. Ficou moleque. Fiquei puto. Você foi lá reclamar? Não xinguei ela, assim, comentei com o Luizinho. Não xinguei ela. Não vou fazer isso com as pessoas. Porra. Puta pé de mamão enorme. A mulher mandou cortar, cara. Então, mas pode cortar, Will? Então, não pode, cara. Tem que ter autorização. Tem que ter autorização da prefeitura, precisa ver se é árvore nativa. Precisa checar antes. Não é assim, mandando cortar. E outra, puta falta de senso, né? Pessoa que não tem nada na cabeça. E qual que é a alegação? Ah, nem sei quem é a mulher. Cortou porque tava, no mínimo, fazendo sujeira na calçada. É, e não é podada. Tava atrapalhando. Cortou fora. Cortou mesmo. Se for podar, beleza. Ah, o galho tá entrando aqui, dá uma podada. Ah, pô, tá comum, né? Pessoa sem noção. Pessoa assim, você vai falar alguma coisa, sai briga. Tinha uma cuidado com pessoas assim. Uma pessoa que manda arrancar uma árvore a troco de nada. Ignorância, né, Will? É uma ignorante ao extremo. Verdade, verdade. O que tem de alimento, um pé de mamão. Eu tô falando que o meu tem 30 mamõezinhas. Então, é verdade, mano. É gente sem noção. Mas é isso aí, pessoal. Fechou, irmão? Fechou as notícias. Boa, Luizinho. Valeu, galera. Obrigado. Boa, Luizinho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri